Eita que são 11 horas e 2 minutinhos! Bom dia gente! Achou que eu não vinha, né? Claro que você não achou nada, que eu sempre venho. Como é que você pode achar que eu não ia vir? Um grande bom dia pra você que tem do outro lado. Bom dia Zona Leste. Bom dia Zona Sul. Bom dia Zona Oeste. Você que tá aí na Zona Centro-Sul, aqui pertinho aqui da TV, né? Um ótimo dia pra você que tá acompanhando o programa da comunidade nessa sexta-feira. Cadê a música da sexta-feira, Gisiel? Cadê a música da sexta-feira, Gisiel? Ah, meu Deus do céu. É pedido demais, né? Dessa pessoa. Deixa o Ricardinho voltar. Quando o Ricardinho voltar... Ah, não pode. Quando o Ricardinho voltar... Agora que eu peguei, viu, Rude? Quando o Ricardinho voltar, isso não vai mais acontecer. Olha, eu vou te falar, viu? Isso aí é pra poder relaxar a perna, porque tava doendo já, viu, minha gente? Ela adora, o Ivan adora essa mulher, ele tá dizendo. Quem não adora essa mulher, né? Bom dia, gente. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Dá, né? Ele tá dizendo que de vez em quando dá vontade dele descer do carro e começar a pular no sinal. Dá pra fazer, Ivan? Podemos? Desafio... Desafio agora. Solta a vinheta. Mentira, não tem vinheta pra soltar. Desafio agora. Porque a gente inventou agora como é que vai ter vinheta. Desafio agora. Presta atenção. Vou falar aqui pro nosso querido Maurício. Olha só o que você vai fazer. Trânsito louco, todo mundo estressado. Aí você não pode ser o motorista. Porque o motorista, eu acho que... Será que pode sair do carro assim o motorista? Pode. Se o carro tiver parado e se você não atrapalhar o trânsito, tá? Sai e sapateia. Faz o que você quiser porque o pé é teu, o tempo é teu, a música é tua, o celular é teu e você faz o que você quiser. Porque você não deve nada pra ninguém e não tem por que você passar por isso. Tá bom? Vai fazer igual essa mulher aí, ó. Agora é o seguinte, pode ser da moto. Olha aí. Deixa que a gente põe o áudio, tá, minha gente? É, se tiver música no carro, ouvei o som da música e usa a música do carro. Se não, pode deixar que a gente faz, tá? A gente arruma o áudio. Desafio agora vai começar por mim, porque eu vou, eu vou fazer isso no carro. O Ivan vai gravar. Ivan, topa, Ivan. Ivan vai gravar. Eu vou fazer no carro com o Ivan, porque às vezes a gente sai pra almoçar. E o Ivan vai fazer. E eu vou gravar o Ivan, porque a gente sai pra almoçar e a gente vai fazer. Desafio lançado tem que ser na segunda-feira, Ivan, já, hein? Pessoal vai mandar, vai mandar os vídeos pelo nosso WhatsApp. 99153-7959. Presta atenção você que tá aí do outro lado. A gente quer, olha, o diretor tá dizendo que a gente quer bater 500 likes hoje no nosso Facebook, hein? Então, liga logo lá no Facebook, vai logo lá no Facebook, a gente tá ao vivo pelo Facebook também. Hoje a gente tem música aqui no nosso programa da comunidade. O John tá aqui com toda a equipe. Eles tão aqui parecendo, eles tão parecendo assim, estátua, né? Daqui a pouco vocês vão ver. Eles são estátua. Porque quando rodou a vinheta, quando rodou a vinheta, mostra rapidinho, Rúdi, rapidinho. Quando rodou a vinheta, ele virou e falou assim, ei, já vai começar? Eu falei, já mesmo? Já é do Vera. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Solta o Facebook aqui pra mim. Solta o Facebook. Olha aí, ó, Facebook. Olha aí, viu? Viu a pessoa aparecendo? Parece só uma beirinha ali do... É o baixo, né? É a guitarra. Gente, 45 visualizações, 62 visualizações ali do lado. Quantos likes, diretor? Onde é que eu vim te ver os likes? Curtidas, é? 20 pessoas curtiram, 4 compartilhamentos. 22 já, 53 agora, hein? Todo mundo conectado conosco aqui no nosso Facebook. Então a gente tem que bater hoje, porque hoje é sexta-feira a gente tem que bater 500 likes. 500 likes, 500 visualizações. 500 pessoas têm que estar conosco. Consigo? Põe aí. Eu vou ter que chegar um pouquinho mais perto assim, tá? Com licença aqui. Olha, chuva em Manaus, o Alfredo Soriano. Aqui é a minha esquerda. Olha, o Alfredo Soriano tá reclamando que tá chovendo. Dando bom dia pra gente. Vem cá, Alisson, eu vou pegar aqui meu ponto que acabou a bateria. Bom dia pra todo mundo. Manda um alô aí. Marcelo Menezes, bom dia. Janete Santos. Bom dia, Janete. Muito obrigada. Quantas visualizações? 77 já, hein? 77. Muito obrigada, pessoal do Facebook, conectado com a gente. Cadê Janete, Alfredo? Não tem mais ninguém? Ah, poxa. Cadê o Luan? Luan? Cadê tu, Luan? Que fica o tempo todo me marcando no Facebook pedindo pra eu ver. Cadê que tá online vendo a gente agora? Hã? Cadê? Cadê, Manil? Pega aqui. Vem cá. Cadê, Bel? Pega aqui, Manil, por favor, aqui meu ponto. Aqui vai, pronto. Agora vai embora que tu não pode aparecer não ainda. Vai. Pra mim, pra ele, pra esquerda aí. Tu vai pra lá. Isso aí, pronto. Porque aqui não basta ser cantor, tem que trabalhar também. Vai pra lá, isso. Entrega ali. Entrega aí. Pronto. Porque aqui o cantor também trabalha. Entendeu? O cantor trabalha também. O cantor tava sendo maquiado, entrou aqui, já aproveitou logo, pegou meu ponto e levou a segredo hoje, não vou dizer quem é. Já disse o que eu falei de um, né? Mas já dei a dica. E vocês continuem a estar, então não pode rir. Isso. Não pode passar... Pode conectar no Facebook. Conecta no Facebook, Manil. Comentar nossa visualização. Quanto é que tá aqui? Quanto é que tá lá? 116. Tem que ser 500, minha gente. Se a gente... Olha, vamos fazer o seguinte. Não vamos estabelecer uma meta, né? A gente não vai estabelecer uma meta agora, mas se de repente a gente chegar naquela meta não estabelecida, a gente ultrapassa essa meta e quem sabe a gente chegue aos mil hoje, né? 11 horas e 8 minutinhos e estamos aqui conectados no nosso Facebook também. Tem mais gente mandando beijo? Só muita chuva, né? Muita chuva, o que traz preocupação pra gente por causa das áreas de risco. Nós temos várias áreas de risco. Muito obrigada. Vindo, filho. Muito obrigada. Tá, passou o enjoo? Tá grávido? Não, né? Não é mais o cantor, tá, viu, gente? Não é mais o cantor. Quem trouxe aqui já foi outra pessoa, tá? Foi o Alisson. Ouvindo alto e claro, diretor. Gente, olha só. Tem umas coisas no Facebook que trazem pra gente assim, que fazem a gente parar aqui e vira meme, né? Aquela coisa que a gente fica perseguindo. Tem um vídeo agora que a gente vai colocar aqui pra você, que é o Mentira, que eu me lembrei muito do meu marido, meu marido é pernambucano. Salta, vou aqui no Maurício. Coloca aqui o vídeo pra mim. Aumenta o som pra mim aqui pra eu poder ouvir o que a menina falando. Vai lá. Mãe, estou escrevendo este recado porque a Maria Júlia comportou-se mal hoje. Mentira. Vai. Como nunca tinha visto. Mentira. Porque eu não sei. Mentira. Mas ela gritou também. Mentira. Espero que você converse com ela. Mentira. Agradecida, tia Marta. Vá, minha filha, se justifique. Verdade ou mentira? Mentira. Não. Ivan, eu não posso dizer o que tu falou pra mim, porque Marina, Marina não tá assistindo o programa agora não, né, Ivanildo? Marina não está assistindo o programa, Marina não pode ver esse programa, mas Ivanildo acabou de me dizer aqui no meu ouvido, essa menina é minha filha. Porque a menina já se defende logo, já sabe logo como se defende. Mentira. Mentira. Acabou é mentira. Mentira. E pronto, é mentira. Acabou-se. É igual aquela história do deu, deu, deu pra mim, deu de história. Ainda balança o nível de história assim na mão, né? Deu, deu pra mim, deu de história. Eu quero ver o Facebook de novo. Solta o Facebook aqui pra mim. Quantas visualizações? 152 visualizações. E tem mais gente mandando beijo. Célia Rossi, um grande beijo. Daiane Nobre, beijo. 162 likes. Não vamos estabelecer a meta, mas a gente planeja bater pelo menos 500, tá? Mas se passar de 500, tá ótimo. Não tem problema não, tá? É, 165 pessoas que curtiram. 161 visualizações. Daiane, beijo. Afonso, um grande beijo pra ti. Afonso, Pierre Castro, um grande beijo. Delmiro Santiago, Lene Lopes, Célia Rossi. Beijo pra todo mundo. Quem foi que falou aí, diretor, que era Zona Leste? Tinha alguém aí mandando pedindo beijo pra Zona Leste? Não, mas a gente manda. Célia Rossi. Ah, ZL ali, tá ali ZL. É porque tá meio embaçadinho aqui. Um grande beijo, ZL. De ladinho assim, porque é pra fazer charminho. Entendeu? Pra fazer charminho. Quantas visualizações, diretor? 184, 19 compartilhamentos. 201 pessoas. 204. A gente nem começou, mal começou. Temos 11 minutos de programa. Já passamos dos 200 likes. É por isso que eu digo, a gente vai passar de 500 hoje. Nós vamos passar de 500 hoje, hein? Eu conto com você nessa empreitada. Conto com você nessa empreitada. Mais de 500 likes hoje. Vamos lá. Olha só, você que tá acompanhando o programa da comunidade, tá se perguntando o que foi que a gente preparou pra você hoje? Vamos trazer agora os destaques do nosso programa da comunidade. A gente vai trazer pra você informações sobre o que tá acontecendo na cidade, o que aconteceu presta atenção, presta atenção. E a namorada, que é essa aí, essa aí é a namorada de um deles, viu? Essa mulher aí foi presa também por passar informações aos criminosos. Agora, minha gente, olha, eu vou te falar. Essa mulher trabalhava no supermercado e ela se apaixonou por um dos criminosos. É muita falta de autoestima, né não? A pessoa tá tão desesperada pra ser querida que qualquer pessoa serve na vida dela, né? Minha filha, se ame primeiro pra depois gostar de alguém, foi presa também. Agora vai fazer visita íntima na cadeia. Vai ter que pedir pra fazer visita íntima na cadeia. É pra acabar, né? A gente também vai trazer informações lá do Rio Grande do Norte. A polícia prendeu, prende em Rio Grande do Norte, um dos foragidos do presídio aqui de Manaus. Lá em Rio Grande do Norte, da penitenciária de Alcaçuz, é onde tá, assim, uma das maiores rebeliões também e brigas por facções criminosas. O caboclo saiu daqui, tava preso lá no compadre, saiu daqui e foi embora pro Rio Grande do Norte. Lá é que eu vou mandar, né? Achando que ia se dar bem, quebrou a cara, voltou pra cidade e estava lá dando apoio. A polícia tá investigando pra saber se ele tava dando apoio ao presídio de Alcaçuz em Natal. Que você que tá aí do outro lado, vê muito falar lá, como diz o Hilton aqui, a sopa de letrinha, que se refere aqui à organização criminosa aqui do Norte, acha que é só aqui no Amazonas? Não, é do Norte, o Norte inteiro. Porque a outra sopa de letrinha refere-se à criminalidade lá no Sul, Sudeste. Então, é muito bom, é muito importante a gente saber direitinho o que cabe, o quê? Que o caboclo foi pedir a guarita lá em Rio Grande do Norte, foi preso. Teve conversa, não. Vamos trazer também pra você que tá aí do outro lado, economia. Vamos falar de economia, vamos falar como é que estão os mercadinhos nas periferias, nos municípios. Infelizmente, os grandes supermercados que chegam na periferia da cidade, em bairros mais afastados, tá fazendo com que os mercadinhos tenham as vendas diminuídas em pelo menos 50%. É muito, é muito, viu minha gente? É muito pra aquele mercadinho que a pessoa abre pra poder salvar a situação ali das pessoas que não têm acesso aos mercados grandes, que antes se concentravam no centro da cidade, na zona sul da cidade, na zona central da cidade. Agora, muitos mercados que são grandes potências no segmento estão abrindo suas filiais nas zonas mais afastadas e tá acabando com o negócio ali dos mercadinhos. São 11 horas e 14 minutos, a gente também vai trazer destaque de Parintins com Tadeu de Souza. Viu? Você não tem Parintins nem por telefone? Ô meu Deus do céu, tem problema não. Mas a gente vai trazer pra você outros destaques de polícia aqui da capital, vai trazer informações de economia, vai trazer notícias e denúncia da comunidade. Tudo isso no nosso programa. Quero ver de novo o Facebook. Sobe o Facebook aqui pra mim. Coloca o Facebook aqui na tela, deixa eu ver. 209 visualizações. Eita, o negócio se perdeu ali, né? Coloca aqui pra mim aqui o Facebook, mas a gente já tá com 209 visualizações. Quantos likes? Quantos likes? Fran, um beijo, Fran. Vamos lá. Sueli, Sandra. Eita, é muita gente curtindo. Beijo pro Japim, já olhei ali rapidinho. Zona Central da cidade. Manaquiri, beijo Manaquiri. Nelinho Porto, você é muito... Eu fico com medo de ir sozinho assim. É gata, né Nelinho? É gata, né? Beijo pra Zona Leste. Cadê? Lucinaldo Amorim, Jayce Pantoja, Ian Rodrigues. Um grande beijo pra todo mundo. Pizzaria Espaço Verde e Petrópolis. Um beijo pra Pizzaria Espaço Verde e Petrópolis. Então é assim, gente, sexta-feira, hoje nós temos Facebook, nós temos destaque de polícia, nós temos a denúncia da comunidade, nós temos sua participação pelo telefone. Sabe o que a gente tem também? Porque hoje é sexta. Hoje é sexta e se hoje é sexta a gente tem... Solta a música aí, Gisele. Aumenta o som. Mentira. 315 likes em 16... Tá vendo? Eu falei. Diretor já aumentou a meta. De 500 vamos pra mil. De 500 vamos pra mil. Essa é a meta. Presta atenção você que tem do outro lado. São 11 horas e 16 minutos e a gente já... Pode, diretor? Já posso? Posso? Hoje tem também... Música! Vem que está com a gente! Pode tocar! Olá! Oi, meninos! Agora pode tocar, tá, meninos? Nada de estátua. Beijo pra vocês! O Agora já está no ar, nessa sexta-feira. Música! Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei porre por você, mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava e agora fala que droga de amor é esse que eu sentia. Ontem eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o que, hoje eu sou o que, hoje eu sou o passado pra você. Pega no violão, o copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei porre por você, mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava e agora fala que droga de amor é esse que eu sentia. Ontem eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o que, hoje eu sou o que, hoje eu sou o passado pra você. Parará, 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 parará. Parará, 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 parará. Agora! 11 horas e 19 minutos, a gente segue ao vivo aqui pelo programa. Eu estava vendo se a gente estava no Facebook, você estava no programa aqui, viu minha gente? Estamos ao vivo pelo Facebook, estamos ao vivo ainda pela TV. Olha só, você que tem doutor, diz aí, Maurício. Tu não tá gostando do meu cabelo não, é Maurício? Maurício tá me corrigindo aqui, beleza. Mentira, Ivan. Olha, Ivan tá dizendo pra gente que a gente já tá nos 400 likes. Acho que são vocês, será que é isso? Acho que a galera que tá curtindo. Acho que foi, né? Foi vocês, né? Olha aí, teve música, John Veiga tá aqui, vai ter lançamento de canção nova aqui do John Veiga. E o pessoal tá curtindo muito o programa. Como é que estão as coisas? Bom demais, a gente tá aí na luta, né? Tava viajando, né? Onde é que tava? Tava viajando, fui... Assim, a gente não para, né? A gente faz shows aqui em Manaus, mas também eu continuo viajando pro Acre. De vez em quando vou pro Amapá, pra Roraima, vou começar a ir pra Rondônia agora. Que show, hein? A gente tava em Goiânia gravando um CD também, que em breve a gente vai lançar. Aliás, um EP, porque hoje em dia a gente reduz o número de músicas e se torna um EP. E a gente vai lançar uma música hoje aqui. Isso, ele já tava dando uma palhinha da música, passando som, e eu já gostei da música. Eu já gostei da música, daqui a pouco ele vai cantar pra você que tá aí do outro lado e vai ser um lançamento espetaculoso. Porque o Agora tem disso, né? Que é a sofrência. A sofrência, né? Mas a gente adora uma sofrência, né? Ah, adora demais. Foi uma sofrência então que a gente vai pro intervalo aqui na TV, aqui no canal, mas a gente continua ao vivo pelo Facebook, viu? Vamos lá, pessoal aí? E um beijo pra galera do Facebook. Um beijo pra galera. Nós já temos 400 likes, nós queremos bater mil. Pessoal do Facebook pode fazer pedido de música? Pode sim. Pode fazer. Vai fazer pedido porque eu também vou lá no Facebook curtir e também fazer meu pedido. Vou pegar meu telefone agora. Só na caixa aí que a gente vai pro intervalo, mas continua no Facebook. É com vocês. Vai lá. Ô, Pachá! Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Um beijo pra galera do Facebook